Olá, boa noite. As eleições terminaram e redefiniram o cenário eleitoral. Aqui no estado de São Paulo, o novo governador é João Dória, do PSDB. No âmbito federal, Jair Bolsonaro, do PSL, foi escolhido como novo presidente do Brasil a partir do próximo dia 1º de janeiro de 2019. E o último você escolhe desta temporada faz a seguinte pergunta, o que vem pela frente após as eleições? Neste primeiro bloco, nós vamos analisar o resultado para o governo do estado. E por isso, eu convidei duas especialistas para conosco nos ajudar sobre essas questões. Eu começo a apresentação por Marida de Oliveira Lemos, ela é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora no ensino superior. A segunda participante é Carla Sabrina Fávaro, ela é socióloga com mestrado e doutorado em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente é professora no ensino médio e superior. Primeiramente, muito obrigado pela participação de vocês duas. E eu vou começar, Carla, vamos analisar então a questão estadual. Nós tivemos uma eleição muito acirrada entre João Dória e Márcio França. Nós tivemos o resultado concreto da eleição de João Dória com 98% das urnas apuradas. O PSDB se mantém no governo aí há mais de 20 anos e hoje em dia, escuta-se muito falar de renovação política. Nós tivemos isso aqui no estado, na sua visão? Não, não tivemos. Como você mesmo disse, o PSDB já está no governo do estado há mais de 20 anos. Então, o Dória entra com o projeto de continuação desse poder tucano, só que agora um pouco mais voltado para a direita. O Dória, que começou a sua ascensão política como um aliado, como quase um afilhado do Geraldo Alckmin, fez um movimento, ou está fazendo um movimento, agora tentando se afastar um pouco daquela raiz do PSDB, de social-democracia, de centro-esquerda, de quando o partido nasceu, ainda na década de 80. Então, nós estamos vendo no estado de São Paulo uma continuação, a continuação de um poder, estamos falando da passagem do poder do Geraldo Alckmin para um dos seus afiliados políticos, por mais que tenha havido um rompimento entre os dois no meio da campanha, só que mais voltado para um governo de direita. Um governo de direita que, muito provavelmente, vai tentar ser liberal do ponto de vista da economia, o estado mais enxuto, em vez de estado mínimo, só que do ponto de vista dos costumes e dos valores mais conservador. Então, nesse sentido, o Dória representa um pouco esse cenário nacional, o cenário nacional que se desenhou com a vitória do Jair Bolsonaro. Marilda, a Carla mencionou essa questão, essa onda de direita que também chegou aqui ao estado de São Paulo, na figura de João Dória. E, inclusive, nós tivemos um racha muito grande, porque, de um lado, o Dória foi na onda Bolsonaro, aquela questão do Bolso Dória. O Major Olímpio, que é o presidente do partido do Bolsonaro em São Paulo, não apoiou o João Dória. Então, existe um racha aí dentro. Como que você enxerga essa relação que João Dória terá com o governo de Jair Bolsonaro a partir do ano que vem? Antes de responder a tua pergunta, eu quero dizer que eu não enxergo, eu concordo com o que a professora Carla nos disse, mas eu não vejo o João Dória como um fiel representante do PSDB. Ah, sim. Então, a impressão que eu tenho do João Dória é que ele visa mesmo o 2022 e que ele é representante dele. Ele está no PSDB, mas ele representa a ele mesmo e os interesses políticos e pessoais dele mesmo. E, por isso, eu penso que a relação dele com o governo federal, embora ele não tenha obtido o apoio do presidente nacional do PSL, eu penso que ele, a perspectiva que eu vejo é que ele vai combinar muito com as diretrizes, com o governo federal, com a pessoa do Jair Bolsonaro, porque eu penso que o Jair Bolsonaro também tem um pouco esse perfil. Então, a expectativa que eu tenho é que é de um casamento. Até 2022? Bem, quatro anos na política é muita coisa. Então, não sei, mas eu tenho a impressão de que vai começar bem. De que essa relação governo do Estado com o governo federal, o Estado de São Paulo e o governo federal, me parece que começa bem. Agora, quatro anos, pode acontecer tudo. Carla, você acredita que em 2022 a pretensão do Dória de se colocar como candidato forte do PSDB à presidência da República, você acredita nesse cenário em 2022? Eu acredito que é um objetivo muito firme dele, muito firme. Acho que esse é o objetivo final. Dória tem grandes ambições, inclusive, de chegar à presidência da República. Mas eu concordo com a professora Marilda. Ainda é muito cedo para falar, para fazer qualquer prognóstico para daqui a quatro anos. Então, não podemos nos esquecer que o principal nome do PSDB na última eleição era Hércio Neves. Não podemos esquecer que nós tivemos Geraldo Alckmin, um grande representante da política paulista, tentando o cargo de presidente por duas vezes, não conseguiu. José Serra também. Então, ainda é muito cedo para tentar traçar alguns progrinósticos para 2022. Mas eu tenho como certo que esse sim, esse sim é um desejo do Dória. Mas você acredita, Carla, que neste momento, a partir desses primeiros anos de governo, o João Dória terá uma relação muito próxima, então, com o governo de Jair Bolsonaro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A campanha foi um pouco nebulosa nesse sentido, porque ele tentou uma aproximação com o Bolsonaro. O Bolsonaro não aceitou. O Bolsonaro, enfim, estabeleceu uma certa distância. Mas, ideologicamente, os dois pensam de maneira muito parecida. Então, eu acho que com o desenvolvimento dos governos, haverá sim essa aproximação. Marilda, puxando esse gancho da eleição muito acirrada com o Márcio França, você acredita que Bolsonaro ajudou, então, Dória aqui no estado de São Paulo a se eleger? Foi essa onda, Bolsonaro? Eu penso que, acho que não só, mas penso que sim. O PSDB, ele, por estar há muito tempo no governo do estado, enfim, com raízes. Então, acho que isso dá uma garantia para o candidato do PSDB se reeleger. E, mesmo sem o apoio formal do Jair Bolsonaro, penso que o fato do João Dória ter trazido para si o nome do Bolsonaro, isso favoreceu as eleições. Agora, não sei se eu posso, mas eu queria dizer ainda da questão seguinte, falando do João Dória, quando você pergunta em 2022, eu concordo com a professora Carla, ele visa 2022 sim, mas não sei se dentro do PSDB, porque eu acredito que se for preciso sair do PSDB e ir para outro partido, João Dória, é perfil dele, João Dória faz isso, que é o que fez o Jair Bolsonaro. Então, você não acredita que ele faria uma reforma ali dentro do próprio PSDB? Não acredito, não acredito nisso. Eu não vejo no João Dória um interesse pelo PSDB. É uma escada, né? É, é uma escada. É como uma escada. É um degrau. Se for necessário mudar de partido para atingir os seus objetivos, ele muda de partido. Eu acredito nisso. E Carla, a questão da Assembleia Legislativa, eu tenho um dado aqui, nessas eleições a Assembleia elegeu 15 deputados estaduais do PSL, que é o partido de Jair Bolsonaro. O que a gente pode esperar de aprovação de pautas? A gente percebe que há uma onda de conservadorismo também na Assembleia Estadual. Com certeza isso se reflete nos nossos representantes da Assembleia Estadual. Então, eu vejo para os próximos anos a aprovação de pautas também conservadoras, né? De uma tentativa de diminuição da participação do Estado na economia, na economia estadual. Vejo projetos de maior interferência na educação, né? No sistema educacional paulista, que sempre foi um problema muito sério para os nossos governadores. Nós sabemos que a educação paulista tem vários gargalos, seja de qualidade, de infraestrutura. Então, eu vejo o Dória atuando nisso. Outro problema bastante complicado no nosso Estado é a questão da segurança pública, né? Então, para os próximos anos, eu vejo um aumento da repressão em torno da criminalidade. Vejo também tentativas de protecionismo em relação à economia paulista, porque nós sofremos um problema sério de desconcentração industrial, né? Então, nós temos as indústrias, as grandes multinacionais ou grandes indústrias que têm optado por não vir mais para o Sudeste, para São Paulo ou de sair dessa região por conta dos altos custos. Então, eu vejo um governo que, ao mesmo tempo, como eu disse anteriormente, vai seguir por pautas conservadoras do ponto de vista dos costumes e dos valores e do ponto de vista econômico, vai tentar, por mais que eu tenha falado em protecionismo, né? Mas ele vai tentar uma pauta mais liberal, né? De tentar enxugar um pouco a participação do Estado e de dar muita voz, muito espaço para o empresariado paulista, né? Tá certo. Você escolhe deste sábado, faz uma pausa e, depois do intervalo, a gente volta para falar do resultado da eleição presidencial com a vitória de Jair Bolsonaro, o que vem pela frente. É um instante só. A gente está de volta com Você Escolhe deste sábado e agora chegou a hora de analisar o resultado da eleição presidencial com a vitória de Jair Bolsonaro do PSL. A Marilda de Oliveira Lemos, que é doutora em Sociologia, e a Carla Sabrina Favra, o doutor em Demografia, vão nos ajudar a entender o que pode acontecer daqui para frente com esse redesenho na esfera política. Marilda, o que nós podemos esperar do governo de Jair Bolsonaro? Bem, eu penso que a gente pode esperar o que ele disse. Ele tem, durante a campanha, ele teve discursos, muitas falas, que nos pronunciamentos pós a vitória, algumas falas, alguns discursos, se tornaram mais amenos. Porém, eu penso que as falas da campanha são bastante graves. E eu vou te dizer graves, porque, embora no plano de governo dele ele fale da liberdade, ele fale da democracia, as falas dele, e mesmo nos discursos pós-vitória, ele não combina com alguém que defende a democracia, com alguém que defende a liberdade. Quando, numa entrevista que ele deu para um jornal, uma rede de televisão, o jornalista perguntou para ele sobre a redução da maioridade penal. Como é agora, foi perguntado, e agora que o senhor está eleito, o senhor continua pensando a mesma coisa sobre a redução da maioridade penal? Ele afirmou que sim. Aí o jornalista ainda falou assim, é reduzir para 16 anos? Ele disse, não, não, para 17 anos, isso é público, está veiculado numa rede de televisão. Não, 17 anos, porque por 16 anos a gente sabe que não vai passar mesmo. Embora eu pense que poderia ser reduzida para 14 anos. Ora, essa é uma fala muito grave, muito grave, porque criminaliza uma faixa etária da adolescência, de pessoas em formação. O que ele está tentando é resolver o problema da segurança e da criminalidade infanto-juvenil com prisão. Quando eu penso que ele deveria diminuir a criminalidade infanto-juvenil com educação. sobre a educação, que é uma coisa que eu prezo muito, ele, tanto no plano de governo, quanto nas falas antes da eleição e pós-eleição, ele afirma que a educação não vai ser uma educação de militantes. Os professores não serão militantes, os professores serão técnicos e a educação vai ser diferente da educação de Paulo Freire. Quando eu ouvi, eu fiquei pensando, será que as pessoas conhecem Paulo Freire? Conhecem o método de alfabetização de Paulo Freire? E aí eu pensei assim, o Paulo Freire está sendo exilado pela segunda vez. Mesmo no túmulo, ele está sendo exilado pela segunda vez. Então, quando ele afirma com muita convicção que vai ser uma educação antifreiriana, ele está dizendo que não vai ser uma educação crítica, portanto, não é uma educação para o exercício da cidadania. E isso eu penso que é muito grave, porque o método Paulo Freire é um método que traz criticidade e faz as pessoas pensarem. Na minha sala de aula, com meus alunos, eu digo assim para eles, olha, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim fazer vocês pensarem, ajudarem vocês a pensarem. Porque se vocês não pensarem, alguém pensará por vocês. E ele quer tirar essa possibilidade das pessoas de aprenderem a pensar, pensar criticamente. E isto, eu acredito que seja muito grave, muito. Isso me preocupa muito. E isso já mostra um pouco o que vai ser. Carla, nós temos essa impressão, a professora Marilda disse durante a participação dela agora, sobre a questão do discurso. Você acredita que as propostas, a gente não consegue enxergar essas propostas, que governo esperar dele, já que durante a campanha foi uma campanha marcada por discursos, muitas vezes autoritários, conservadores e propostas? Sim, concordo com você. Mas eu penso que será um governo conservador, ponto. De extrema direita, ponto. O que nós precisamos agora do presidente eleito é que ele deixe claro quais são essas propostas. Qual vai ser, de fato, a sua linha mestra? Se vai ser todo esse discurso bastante pesado e bastante complicado da campanha, ou se será o discurso do dia do domingo, de quando sair o resultado das eleições, em que ele cita a Constituição brasileira muitas vezes, que ele fala em respeito à democracia. Então, eu acho que agora o momento é de elucidação. Ele precisa mostrar para a população, mostrar para os brasileiros qual vai ser a sua conduta, agora que ele é presidente de todos, porque isso também é importante. O Bolsonaro representa uma parcela bastante conservadora da população, ok. Mas também nós temos uma parcela de pessoas que votou nele, não necessariamente por conta das suas posições, mas por conta da corrupção e do antipetismo, sem contar em toda a parcela populacional que não votou nele. Então, 45%. Exatamente, sem contar as abstenções e os votos em grau. Que foi a maior desde 1989. Exatamente. Então, agora que ele é presidente de todos, qual será a sua postura? Vamos ter as privatizações? Vamos ter a redução da maioridade penal? A revisão do estatuto do desarmamento? Então, é isso que a gente espera do presidente eleito neste momento, uma maior clareza. Marido, nós voltamos com essa fala da Carla à questão da governabilidade. Bolsonaro disse que, não vou usar até um termo bastante chulo aqui, não irá se vender para os outros políticos para conseguir a questão de governar, de ir ali no Congresso aprovar suas pautas e tudo mais. Você acredita como ele vai unir esse discurso à prática, já que nós temos um presidencialismo de coalizão e sempre existiu aquela questão que Roberto da Mata fala muito, o jeitinho brasileiro? Não acredito que ele não vá fazer alianças. No nosso país, só é possível governar através de alianças e de acordos políticos. A fragmentação política e de interesses é muito grande. Então, eu acredito que ele vá fazer alianças para poder governar. Marilda, eu até peço desculpas. O nosso tempo é bastante curto. Eu ficaria com vocês aqui muitas horas para a gente poder discutir isso. E agora eu gostaria da sua análise final, as suas considerações finais. O que podemos esperar? Um Jair Bolsonaro do discurso da campanha ou um Jair Bolsonaro do discurso como eleito no domingo em sua visão? Penso que nós vamos ter um misto, porque ele não vai abandonar, eu acredito que ele não vai abandonar o discurso da campanha e também não vai ser possível ele manter o discurso uma vez empossado no governo. A perspectiva que eu vejo é que vai ser um governo militar, até porque ele, numa das entrevistas, ele disse que escolheu um general para vice para ninguém ter dúvida do que ele pretende. E sobre a sua equipe de governo, a equipe que ele está montando, ele disse que todos vão ser um soldado do Brasil. Então, eu penso que com isso ele aponta que tipo de governo ele vai oferecer para o total dos brasileiros. Carla, por favor, bem brevemente, as suas considerações finais, a sua previsão para o governo de Bolsonaro? Não, concordo com a professora Marida. Eu acho que agora passaremos por um período da revisão do Estado Democrático de Direito. Se isso é positivo, eu acho que não. Então, eu acho que é por esse lado que o presidente eleito vai caminhar. Isso pode ferir princípios fundamentais da nossa Constituição. Muito obrigado pela participação de vocês. Contribuiu bastante. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós chegamos ao fim de mais uma temporada do Você Escolhe. Ao longo de quatro meses, as nossas equipes do Noroeste e do Oeste Paulista acompanharam de perto os bastidores da política, entrevistas com os candidatos até a chegada da eleição. Em nome de toda a equipe do SBT Interior, eu gostaria de agradecer a sua audiência. O nosso compromisso é sempre com você. E nós continuamos com muita notícia no nosso portal de notícias. Acesse sbtinterior.com A gente fica por aqui. Para você, uma boa noite e uma ótima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Legenda Adriana Zanotto